Não existe crise financeira para evangélico? Você meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, acredita nisso? Que se você estiver seguindo a Jesus, não existe crise? A crise só existe para os não crentes? Vamos pensar um pouco nisso nesse vídeo. Recentemente, semana passada, não era uma propaganda, não era uma entrevista, uma coisa assim, na Record dos membros da Mundial, em que o membro disse o seguinte, não existe crise para quem está com Jesus. Estão lhe falando de como ele estava e ele está agora. Não existe crise, ele disse, está com Jesus, não existe crise financeira. O pastor Silas Malafaia também disse isso. Recentemente teve um irmão, Paraná, que mostrou comigo, acho que a foto não tem mais não, que estou sempre limpando aqui, que ele veio aqui no Rio de Janeiro, a trabalho, e ele viu um cartaz. Se estiver aqui, eu vou mostrar. O cartaz dizia mais ou menos isso, com Jesus não existe crise. Olha, na Bíblia, eu não vou dizer nem na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia está escrito, o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos. Ou seja, se tem um vizinho, tem um pomar, e o outro que é em crédito também tem um pomar, não vai chover apenas para abençoar o que é crente, vai abençoar também o que não é crente. E o sol vai nascer para os dois. Não existe crise financeira para evangélico? Ora, preste atenção, estes que dizem que não havia crise, eles dizem assim, olha, eu estava assim, eu devia, eu falava, agora eu estou assim, não devo, estou melhor, tinha um calhambé que eu tenho dois carros do ano, até o meu cachorro daqui a pouco tem gato, tem carro, não é assim? Ué, ele acabou de sair de uma crise, ah não, eu não era evangélico antes, agora eu sou. Gente, eu não creio que Deus é a pólice de seguro de vida, a pólice de vida, ele é grande, eu não creio que Deus seja, sabe, um grande investimento no banco, tem a poupança, tem o over, né, Deus seja um over, acho que é isso, sei lá, quando pronunciei, é a melhor aplicação que existe no banco. Eu não vejo Deus dessa maneira não, gente. Existe crise financeira, sim, e o país, o nosso país está passando uma crise financeira, sim, crise financeira provocada pela administração humana, mas é uma crise financeira. 15 milhões de desempregados, gente, eu poderia dizer para vocês, olha, eu podia usar disso, mas eu e eu, a minha consciência não permite isso, é como se eu estivesse sendo moleque com você, se eu dissesse, olha, está vendo? Mano, eu estou com Jesus, e porque eu estou com Jesus, hoje, em plena crise, com 15 milhões de desempregados, eu estou melhor do que eu estava em 2010. Eu não tenho coragem de fazer isso, isso é uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa. Por exemplo, quem é que ganha dinheiro com uma tragédia onde há muitos mortos? As funerárias. As funerárias. Então, enquanto há uma tragédia, uma desgraça, a funerária está se dando bem. Eu não vou dizer que ele comemore, porque ter uma profissão de funerária não é brincadeira não, né? Nossa, eu estou comemorando que eu estou ganhando muito dinheiro, está ganhando dinheiro porque está morrendo muita gente? Eu não creio que a funerária tem nada para se comemorar nesse sentido, porém, é uma profissão, é uma empresa necessária, não é verdade? Gente, não existe crise financeira? Não existe crise para evangélico? O que é isso, gente? O que é isso? O povo de Deus tem uns registros lá que passaram por necessidades e um ajudou, dividiram, passaram pela crise, aquele momento de crise. Não existe crise? Claro que existe crise. Na minha visão, na minha visão, na minha interpretação, e alguns têm quase certeza que vai entrar, que é isso. Você tem que se converter, você tem que ter Jesus. Vai ler, quando vejo alguns comentários bobinhos aqui, vai estudar mais a Bíblia, tentando com essa frase infantil, tentar botar na minha cabeça e para os outros que acompanham os vídeos e leem os meus comentários, que eu sou uma pessoa que não sei do que eu falo, que eu ainda tenho que me converter. É um verdadeiro absurdo, gente, que nós estamos vendo no meio do povo evangélico, do qual eu faço parte. Infelizmente, não. Não é que eu faço parte do meu evangelho. Infelizmente, por ter que ver e ouvir essas bobagens. Vende-se uma ideia de que Deus é o maior investimento financeiro que uma pessoa pode fazer. É como se Deus fosse... Invista no banco de Deus. Opa, é mesmo. O que eu ganho com isso? Além de você ganhar salvação, vida eterna, você vai ser ricamente abençoado aqui. Você vai ter dois, três, quatro carros do ano. Nada contra a prosperidade. Nada contra. Muito pelo contrário. Eu estou buscando a prosperidade dentro daquilo que eu quero, como eu já disse. Eu, a prosperidade para mim, eu poder pagar todas as minhas contas e guardar um dinheiro no banco para futuros investimentos. Isso é prosperidade para mim. Para outros, não. Para outros, é muito mais. Prosperidade para ele está sempre mais, 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 mais. Sempre aumentando todo mês. Sempre aumentando todo mês. Ele não precisa. E nem tem a disposição, nem a predisposição de ajudar ninguém com o que ele está ganhando, com o que ele está sendo abençoado, né? Através, sim, dos seus esforços, através, sim, do seu trabalho, né? Mas, não está nem aí disposto a ajudar ninguém. É só isso, para meditar. Não existe, quer dizer, que crente não passa, não existe crise financeira, não existe crise. Bom, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Porém, disse Jesus, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Eu tenho aflições. E sou evangélico. Agora eu estou melhorando em meio à crise. Não estou dizendo com isso que, de uma certa forma, Deus não esteja me abençoando. Pois eu peço a ele, todo dia, o quê? Sabedoria para fazer os vídeos. Agradarei a todos? De forma alguma, nem Jesus agradou. Porque eu vou viver a ilusão de que eu vou fazer um vídeo que agradará a todos. Nem Jesus agradou. E por isso foi crucificado. Nem Jesus agradou. Então, não serei eu que vou buscar essa tolice. De querer agradar a todo mundo. Mas, de uma certa forma, eu creio que sim, Deus está me abençoando e está me dando sabedoria para fazer os vídeos. Só, mais nada. Agora, o resto eu tenho que trabalhar. Eu tenho que zerar. Ele não está fazendo meus vídeos serem mais vistos. Não é assim. Seria uma trapaça. Mas eu estou fazendo alguma coisa. Aquilo que eu estava fazendo antes, que no caso era conserto e para menos eletrônico, para mim já não estava dando mais. E foi ele que me deu essa profissão. Tenho convicção disso, como eu já dei testemunho aqui. Mas já não estava dando mais. Secou a fonte. Eu sempre soube que um dia ela ia secar. Para algumas pessoas, devido ao local, ao estado, várias outras situações, ainda está dando um fruto, e bom fruto para ele, com certeza, para ele os eletrônicos. Mas, para mim, já não estava dando mais. Obrigado pela sua atenção. E pense nisso. Você que é evangélico. Evangélico não existe crise? Para evangélico? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma